O vídeo dessa vez é pra tentar ajudar aqui vocês num problema que eu tive e depois de tentar várias coisas, tentar baixar, mascarar o pendrive pra poder dar um boot no computador, criar um CD de inicialização do Windows e outras coisas, era uma parada mais fácil do que eu pensava. É sobre esse erro aqui do boot, MGR e Smithing, e pede pra pressionar o Ctrl Alt Dell. É essa tela aqui, que eu até coloquei aqui, vou botar a tela pra vocês aqui, o pessoal vê qual é. Essa tela aqui, ó, quando aparece essa tela preta aqui, tá vendo? Nessa tela preta, onde tá dizendo isso aqui, e aí tem muito tutorial na internet falando muita coisa. O meu tava dando um problema que era o seguinte, toda vez que eu ia avançando com o CD de inicialização, o meu Windows não era detectado, então o que eu vi? Ele não... Eu entrei na BIOS e vi que ele não tava sendo listado, tava como noni, não tava sendo reconhecido. E aí sabe o que que eu fiz? Eu... é um notebook, tá? Esse aqui que eu tô usando um notebook, não um PC. Então eu abri ele, abri o PC, abri o notebook. No caso do meu aqui, que é um Dell, eu abri ele, vou mostrar aqui, tava até criando um ponto de restauração aí, que depois do susto, você fica meio cabreiro. No caso desse Dell aqui, você abre ele na parte de baixo aqui, ó, vou virar aqui pra você ver. Ele abre aqui na parte de baixo aqui, ó, nessa partezinha aqui, onde você entra aqui o cartão, né? Aqui ó, você entra o cartão aqui, e você abre ele aqui, só tem um parafuso, dele só tem um parafuso só. Ó, peraí, peraí, aqui. Dele só tem um parafuso. Você vai abrir ele, o HD, no caso do meu HD, ele fica desse lado aqui. E ele tava solto. A única coisa que eu fiz só foi empurrar ele, pra encaixar. Ele é desse tamanho. Eu só empurrei ele só, e ele encaixou. Depois que ele encaixou, eu só liguei o computador. E pronto, pegou. Entendeu? Eu sei que, lógico, que isso aqui não vai servir pra todo mundo. Mas, antes de tentar, como eu, quase seis horas, agora que eu tô, são meia-noite agora. Então, seis horas testando, fazendo de tudo pra resolver, e não conseguir. Então, antes de você tentar fazer, pegar CD, pendrive e tudo, entra no, 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 na BIOS, que geralmente é quando você reinicia o computador. Se você tá vendo esse vídeo, você já sabe mais ou menos aí, algumas linguagens aí, de setup e tudo mais. Você entra aí na BIOS, que geralmente é F2, F12, quando você liga o computador, e vê se o seu HD tá sendo listado. Se tá aparecendo o nome do seu HD. No caso de None, geralmente aparece lá None, né? Que quer dizer que não tem, ou seja, não tá listado. Se ele aparecer pra você lá isso, tenta ver se não é o seu HD, se não tá com problema. Dá ali, lógico, tenta fazer com calma aí, pra não dar problema. Tira o HD, coloca o HD e testa. Se for o computador, é a mesma coisa. Às vezes pode soltar, pode ter caído. No meu caso, no meu notebook, às vezes ele, né, bate em alguns cantinhos, e ele soltou. Então aí, essa ideia que eu deixo pra vocês aí, sobre esse erro que eu falei, e se ajudou, coloca aí um comentário aí. Se não, vai falando aí que de repente a gente vai ajudando aí, a galera vai colocando nos comentários e vai tentando resolver aí os casos pontuais aí. Valeu? Se te ajudou, dá um curtir aí, e se inscreve no canal, que a gente tá sempre colocando alguma coisa diferente aí. Abraço.